Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Mirage, local descoberto Monastério das Virgens. Ah, eu não podia entrar lá, claro que eu não podia entrar lá, senão ia acontecer como aconteceu aqui na minha cidade em Guarulhos. Aqui também tinha um Monastério das Virgens, até eu ir lá, depois que eu fui lá virou só Monastério. Então se entra um cara viril, jovem, como o Bassin aí no Monastério das Virgens, vira só Monastério também. Bom, eu preciso ir pra uma missão, que é uma das mais prazerosas desse jogo, que é a missão de matar um coletor de impostos. Não tem nada mais prazeroso do que você matar um cobrador de impostos, é isso que eu preciso fazer, matar um lazarento que cobre impostos. Mas antes eu marquei duas coisas no mapa que eu quero mostrar pra vocês, uma é clássica, eu já mostrei, é o ponto de sincronização, eu vou subir pra sincronizar. O outro é um artefato, que eu nunca tinha visto. Apareceu pela primeira vez no mapa e eu quero ver o que que é. Tá aqui perto e eu quero ver o que que é, quero descobrir o que que é e quero mostrar aí pra vocês. Então vamos atrás do coletor de impostos logo, logo. Deve tomar cuidado o Bassin, porque geralmente esses caras estão armados e tal. Foi por causa do coletor de impostos, eu até contei essa história na minha série de Ghost of Tsushima. Se você não assistiu essa série, você tá perdendo uma baita série. Escreve aí no Google, no YouTube, CJBR, Ghost of Tsushima, que você vai achar minha playlist, minha série. Eu tenho certeza que você vai gostar. Os samurais, eles apareceram no Japão por causa da coleta de impostos. Os samurais apareceram por causa disso. Porque cobrar impostos, a princípio, é que a gente já acostumou isso e a gente acha que isso é normal e pior. Acha que isso é certo. Cobrar impostos do passado era um cara... Imagina o seguinte, você vivendo lá no Japão medieval, por exemplo. Você vivendo lá, se lascando pra produzir sua comida, produzir roupas, produzir as coisas que você precisava, se matando, trabalhando debaixo de sol, chuva e tal. De repente, chegou um cara e falou, ó, eu vim aqui cobrar o dinheiro que você me deve. Fala, mas que dinheiro? Nunca pedi dinheiro emprestado pra ninguém? Não, você deve, porque o governo agora diz que você deve. Como assim? Eu devo? Devo? Devo quanto? Eu tenho que pagar por quê? O que vocês estão fazendo por mim? Então, como é que você vai convencer esse cara? Que ele tinha que pagar esse dinheiro? Então você convencia como o Estado convence a gente até hoje. Na base da ameaça. Se você não paga o teu imposto, você vai... E você quiser ser livre, você vai morrer. Entendeu? Porque você não paga seu imposto, você vai criando dívida a tal hora, o governo vai mandar te prender, você é um homem livre, você não deve nada pra ninguém, porque o governo inventou essa dívida aí. E aí, se você tentar lutar pela sua liberdade, o governo vai matar você. Então é assim que acontece. É simples assim. Então, os coletores de impostos, que a gente pode chamar de os primeiros samurais, eles começaram a andar armados pra cobrar imposto. Porque se eu tô lá no Japão, no século XII, sei lá, e aparece um cara e fala, ó, você tá me devendo dinheiro, tá? Você tem que pagar aqui agora, tá? Você é obrigado a pagar, eu vou matar esse cara. Sinto muito que eu vou meter chumbo nesse cara. Olha, não dá pra... Olha aí, mansão... Ó, o cobrador de impostos ainda mora numa mansão. O povo não mora. Eu tô no Brasil, eu não tô em Bagdá. Eu tô no Brasil. O cobrador de impostos, ele mora numa mansão. Eu vou voltar pra mansão do cobrador de impostos. Tá? Então é legal que a gente vê isso, né? As pessoas que trabalham pra gente, os funcionários públicos, eles estão viajando pela Europa, pela Ásia, eles andam de carros de luxo e moram em mansões. E pro brasileiro, isso tá certo. Isso que é maravilhoso. Isso tá normal. Ele não faz nada. Eita, nós. É uma pessoa que tá carregando o artefato. Olha só. E tem alguém que tá escoltando ele. Então eu vou ter que matar os dois, né? Não vai ter muito jeito, porque se eu pedir com carinho, ele não vai me dar esse artefato. Pior que vai aumentar a minha notoriedade, tudo que eu não quero. Fragmento pequeno e peculiar. Consigo sentir o peso dele. O que será que é? É claro que você consegue sentir o peso dele, né? Fragmento misterioso. Ele tem peso, tem massa. Se tem massa e tá sob a ação da gravidade, tem que ter peso, né? Olha lá, o fragmento misterioso que apareceu. Esse fragmento misterioso me parece ser um fragmento ISO. Então ele vai ter alguma função aqui no jogo. Imagino em algum momento. A gente vai ter que descobrir ainda. Quando eu descobrir, eu mostro aí pra vocês. Sobre a história do imposto, é até triste, né? Como eu falei. Os samurais apareceram no Japão, o início, como se iniciou. Depois, claro que mudou e tal, né? Mas a princípio, os samurais meio que apareceram por causa da cobrança de impostos. Porque como é que você vai justificar pra pessoa que ela deve dinheiro pra você e você não fez nada pra ela? Como assim? Eu devo dinheiro? Se eu comprei algo de alguém, ó. Eu peguei um produto seu pra te pagar, então eu tenho que te pagar, eu te devo um dinheiro. Se eu peguei um empréstimo, eu te devo um dinheiro. Agora chega o Estado. Fez nada por mim. Nada. Aliás, aqui no Brasil, além de não fazer nada por mim, me atrapalha. E ainda chega e fala que me deve dinheiro. Como que você justifica isso? Não se justifica. Isso não se justifica. Então por isso que o cobrador de impostos tinha que andar armado. Ou andar escoltado com alguém armado. Porque só se o cara botar uma arma na tua cabeça pra justificar. Olha aí, imposto. Falando do imposto aí, tinham quatro tipos de impostos. Um imposto pra cada tipo de coisa. E aí ele explica aqui tudo bonitinho, os que eram cobrados dos muçulmanos. Depois vale a pena você pausar aí e ler isso aí, ó. Um tributo sobre bens importados. O Haddad devia ser o ministro aqui, né? Olha que legal. Um dinar duplo de ouro. Olha que legal. Do ano 934 no Iraque. Que legal. Da coleção Kalili. Dinar. Você vê que tem o radical de dinheiro. Dinar, dinário. Como se fala em alguns países, já tem o radical da palavra dinheiro aí na moeda. Eita nóis, caramba. Não podia entrar aqui na casa do cobrador de impostos. Chamei a atenção do cara. Você vê, além do cara morar numa mansão, ela é cercada de soldados. Porque como eu falei, como você justifica chegar numa pessoa do nada e falar, ó, você me deve dinheiro? Eita nóis. Ainda tem um lazarento ali metendo bala, atirando. Flecha, no caso. Atirando na minha águia. Não posso usar a águia até eu não matar esse cara que fica atirando nas águias. Que raiva. Então não se justifica isso. A única maneira de você justificar é através da força. E é curioso como a gente perdeu essa noção. No decorrer dos séculos de cobrança de impostos, a gente normalizou o absurdo. O Brasil é o país, é um dos principais países do mundo onde se normaliza absurdo. Aqui se normaliza absurdo, tá? Normal. Se normaliza absurdo. E o que que acontece? Tem uma... Tem uma... Inclusive uma história que fala que é um estudo que aconteceu e fala que nesse estudo colocou-se numa jaula grande colocou-se cinco macacos e não se dava comida pra esses macacos. E no alto da jaula tinha... No meio da jaula, no alto tinha uma banana presa lá em cima. e no meio da jaula, no chão, tinha uma escada. Então era uma jaula grande, no meio tinha uma escada, no alto uma banana. Era só você subir e pegar a banana. Subir na escada e pegar a banana. Aí o que que acontecia? Quando colocaram esses cinco macacos, a primeira coisa que eles fizeram foi todo mundo correr pra escada pra pegar a banana. Todo mundo correr pra escada pra subir na escada. Quando eles encostavam na escada, um jato muito forte de água muito gelada era jogado nesses macacos. Eles tomavam a jatada super forte que jogava eles no chão, machucava eles, de água muito gelada que fazia eles ficarem com frio depois e sofrendo. Um jato muito forte de água muito gelada era atirada nesses macacos. Então eles foram pegar a banana, tomaram a jatada de água gelada. Caíram e tal, voltaram. Foram pegar a banana de novo, tomaram a jatada de água gelada. Aí eles perceberam, se encostar na escada, a gente toma essa jatada de água gelada. Se subir na escada, você tinha que subir na escada. Beleza. Os macacos não iam mais atrás da banana. Não subiam mais na escada. Aí o que que fizeram? Desses cinco macacos, tiraram um macaco e colocaram um macaco novo. Esse macaco novo, ele não sabia do jato de água. Ele viu os outros macacos ali quietos, ele com fome, viu a banana lá em cima, ele subiu na escada. Ele foi subir na escada. Quando ele foi subir na escada, quando ele chegou perto da escada, os outros macacos subiram em cima dele e começaram a bater nele. Pra ele não subir na escada, porque senão todo mundo ia tomar jato de água. Então todo mundo bateu no macaco, o macaco apanhou, o macaco novo não sabia nem porquê. Mas ele apanhou. Aí beleza. Aí tiraram um segundo macaco dos cinco originais, tiraram o primeiro macaco, tiraram o segundo macaco dos cinco originais e colocaram mais um macaco novo. Esse macaco novo viu a escada e a banana, ele foi subir na escada. Quando ele chegou perto da escada, os macacos vieram e atacaram ele. Pra ele não subir na escada. Inclusive, o macaco que tinha sido trocado. O macaco começou a bater no macaco novo, o primeiro macaco que foi trocado, começou a bater no segundo macaco que foi trocado, sem saber porquê. Mas todo mundo tava batendo no macaco que subia na escada, ele bateu também. Tiraram um terceiro macaco dos originais e colocaram mais um macaco novo. Esse macaco novo chegou, foi subir na escada. Todos os macacos começaram a bater nele. Inclusive os dois, que não sabiam porquê, nunca tinham tomado jato d'água. Bom, chegou uma hora que trocaram todos os macacos. Todos os macacos que estavam ali eram macacos novos. Nenhum tinha tomado jato d'água. Nenhum tinha tomado jato d'água. E aí, toda vez que pegavam um macaco e trocavam um macaco por um novo, esse macaco tentava chegar na escada pra pegar a banana, todos os macacos batiam nele. E ninguém sabia porquê. Todo mundo batia no macaco, ninguém tentava pegar a banana. Você fala, gente, mas por que a gente tá passando fome aqui? Vamos pegar essa banana? A partir do momento que alguém pegasse a banana, eles iam tomar o jato d'água e não iam pegar a banana, mas pelo menos sabendo porquê. Né? Opa, se a gente tentar pegar a banana, a gente toma um jato forte de água gelada. Só que ninguém sabia porquê e ninguém tentava mais pegar a banana. Então é incrível como nós, primatas, nos acostumamos com as coisas. E saímos repetindo, fazendo as coisas, por mais que muitas vezes elas não tinham lógica. nesse caso ainda tinha uma lógica, só que eles não conheciam a lógica. E a gente se acostuma com as coisas. E a gente se acostuma com o imposto, achar certo o imposto, cada hora aumenta mais o imposto. Aí você tem imposto, sei lá, você comprou, tipo, um carro. aí eu já paguei um absurdo. Para eu comprar aquele carro, eu produzi o valor... Se eu comprei um carro de 100 mil, eu paguei 400 mil por esse carro, um carro de 100 mil. Por quê? Porque quando eu recebi, olha só, quando eu recebi o meu salário, metade do salário já ficou para o governo. A empresa pagou pelo menos o dobro do que eu ganho. Ah, mentira, que o cara olhou para cá, para aqui e para trás nesse momento. Eita, justo esse grande, agora vão me lascar. Então, para eu comprar um carro, se o carro vale 100 mil, tá? Esquece os impostos. Se o carro vale 100 mil, eu tenho que pagar 200 mil pelo carro, porque é 100 mil o preço do carro e mais 100 mil que eu tenho que dar para o governo. Então, carro de 100 mil, eu pago 200 mil. Só que, os 200 mil que eu recebi o salário, na verdade, a empresa pagou 400 mil. Só que o governo já pegou metade, pegou 200 mil, eu recebi só 200. Então, quando você compra um carro de 100 mil, você, na verdade, isso é mais do que o que eu estou falando, tá? Porque, quando você ganha 200 mil de salário, a empresa não pagou só 400 mil, ela pagou mais do que isso. Então, quando você compra um carro de 100 mil, na verdade, você produziu com o seu trabalho 400 mil. Você podia ter comprado quatro carros desse, mas três fica com o governo. Para você comprar um carro, você tem que comprar pelo menos três. Para você comprar um carro, você tem que dar três para o governo, para você poder comprar um. Então, é lógico que a gente não tem nada aqui nesse país e a gente acostuma e está normal. E aí, vem um idiota e fala, não, mas a gente tem que pagar ainda o IPVA para construir estradas, mas eu já pago um monte de outros impostos. Tudo que eu compro, eu já paguei estrada quando eu comprei o carro. Quando eu comprei o carro, eu já paguei estrada, porque eu paguei o dobro do valor do carro. Eu já paguei outra coisa. Quando eu pego a estrada, eu ainda pago pedágio para a estrada. Como é que você paga imposto por um bem que é seu? Eu paguei imposto pela minha casa. Se tudo bem, vamos cobrar imposto no consumo. Você compra alguma coisa, você paga imposto. Tudo bem. Vamos acreditar no Estado. Precisa ter o Estado, eles precisam ter dinheiro para construir alguma coisa. Tá, vamos acreditar nisso. Tudo bem. Então, o imposto no consumo, até o imposto na renda, tudo bem. Se eu ganho dinheiro, eu pago imposto. Se eu compro alguma coisa, eu pago imposto. Se eu não estou ganhando dinheiro, eu não pago imposto, porque eu não estou tendo renda. Então, eu não tenho imposto de renda. Se eu não consumir, se eu não tenho dinheiro para consumir, eu não pago imposto, porque eu não estou consumindo. Agora, imagina o seguinte, eu não estou trabalhando, então eu não tenho renda. Eu estou sem dinheiro, então eu não estou consumindo. E do nada, eu começo a dever para o governo, porque eu tenho uma casa. E aí, eu começo a gerar dívida para o governo. Isso é o absurdo do absurdo. Mas, o brasileiro, ele é o macaco na jaula. Ele está fazendo as coisas e ele não sabe por quê. Ele já se acostumou com isso. Então, a gente precisa... E é legal, né? Como eu falei, Assassin's Creed, é legal a gente vivenciar essa história. Vivenciar sociedades em locais diferentes, em épocas diferentes. entender grande parte do conhecimento, e isso que eu acho que é o diferencial aqui do meu canal, principalmente na série de Assassin's Creed, porque a grande parte do conhecimento de Assassin's Creed é oculto. Quem joga não percebe. Só joga, está lá cumprindo as missões, está seguindo. Muita gente joga videogame assim, e eu acho triste a pessoa que joga assim. Mas tudo bem, às vezes é uma pessoa jovem, ou às vezes é uma pessoa com menos conhecimento, e ela não tem condição de ver o que o jogo mostra. Mas tem gente que joga só seguindo o ponto na tela. Então aparece o ponto na tela, e ela segue o ponto na tela. Ela não está entendendo o que está acontecendo e não está vendo o que está sendo mostrado. Então, o legal de você viver, poder vivenciar civilizações diferentes em épocas diferentes, isso é mágico, isso é maravilhoso. Isso tem um potencial absurdo de aprendizado, que é o que a gente está fazendo aqui, no final das contas. A gente está aprendendo. Tudo isso, já matei meio mundo, e o coletor de impostos, nada de eu matar esse lazarento. Infelizmente, eu vou ter que chegar lá e vou ter que dar uma facada nele. Se eu pudesse, eu matava na paulada. Minha vontade era cobrador de imposto. Se eu pudesse, matava na paulada um desgraçado como esse. Mas, beleza. Lembrando, nós estamos em uma sociedade aqui diferente da nossa, porque é uma teocracia. Então, só para vocês entenderem o que é exatamente uma teocracia. Vamos supor, nós vivemos em um Estado laico, o pessoal não entende, no geral, o que é Estado laico. O pessoal brinca, sei lá, o cara trabalha, numa instituição lá, qualquer, pública até, aí tem uma cruz. Aí tem gente que briga, ah, mas tem uma cruz lá, o Estado é laico, não pode ter cruz. O Estado é laico, o Estado não é ateu. Se as pessoas ali, elas se identificam, aliás, o Brasil, ele é um país, você gostando ou não, o Brasil é um país cristão, de maioria cristã. Entre católicos, evangélicos e tal, o Brasil é um país de maioria cristã. mais informações. Então, é normal que a gente seja influenciado pelo cristianismo. Ah, mas eu sou budista. Você pode ser o que você quiser. É um Estado laico aqui. Você pode ser o que você quiser. Mas a gente respeita também, na democracia, tem esse problema, né? A gente tem que respeitar a maioria. Por isso que eu falo, eu não sou a favor da democracia, eu sou a favor da liberdade. Eu acho que a democracia tem inúmeros problemas. Mas, eu gosto da liberdade. Agora, vamos supor, o Brasil é um país cristão. Ele é muito regido pelos preceitos do cristianismo. Tá, deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Tirar as moedas, esses idiotas. Só lendo aqui se tem alguma coisa interessante. Mas, acho que não. O cara que eu preciso matar aí, ele tá falando, ó. Nem mesmo com seu próprio tempo. Ótons para aumentar os impostos. Mais moedas caindo nas mãos deles. Os impostos foram pagos. Os impostos foram pagos. O coletor de impostos não trabalha sozinho. Alguém que não é de Bagdá dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Tem perfume. Rosas e... ferro? Hum. Acabei aqui. Mais nada. Rocham e Rebeca estarão me esperando na sede. Matei o coletor de impostos. Não do jeito que eu queria. Mas ainda ganhei um traje ali à base da... Vocês viram que legal? Depois eu mostro pra vocês esse traje aí. Achei ali uma carta com cheiro de rosas e ferro. Curioso porque o ferro não tem cheiro, né? Porque o ferro não fica difundindo partículas no ar pra você sentir, pra você captar. Então o ferro em si ele não tem cheiro. Claro que a gente associa alguns cheiros ao ferro. Principalmente quando o ferro oxida e tal. Aí a gente consegue associar aí alguns cheiros. Curioso isso aí, hein? Um cheiro de rosas e ferro. Isso deve ter algum significado. Ele não deve ter falado isso aí à toa. Preciso conversar com Rebeca. Olha que legal. O nome Rebeca escrito com K-A-H ali no final. Muito bacana. Eita nóis! A galera já me viu aqui justo na hora que eu rasguei ali o meu cartaz. Mas eu ainda tenho uma barrinha de notoriedade. O pessoal ainda tá me perseguindo. Se eu chegar muito perto eles vão me identificar. Voltando pra história da teocracia. Então como eu falei, o Brasil, quer queira ou não, gostando ou não gostando, ele é bastante direcionado culturalmente. Também deveria ser mais pra falar a verdade. Mas ele acaba sendo influenciado pela cultura cristã. De certa forma. Apesar do povo, parece que não se importa mais com isso. Mas se você não é cristão, ah, eu não sou cristão. Não tô nem aí pros preceitos cristãos. O que tá escrito na Bíblia não me importa. Direito seu. Então você tem esse direito. Ah, está escrito, como eu já falei num vídeo anterior, está escrito que a mulher deve ser submissa ao marido. Não, eu sempre vou ser contra o marido e tal. Eu acho que não dá muito certo, mas tudo bem. Eu não quero seguir isso. Então é direito seu. Você tem esse direito. Nessa teocracia em que nós vivemos, você não teria esse direito. Não interessa se você acredita em outros deuses, como os gregos que chegam aqui, por exemplo, e acreditam no politeísmo grego. Eles não podem chegar aqui e não aceitar o que tá escrito no Alcorão. porque como é uma teocracia... Deixa eu ver isso aqui. Está tudo bem. Eu te conheço. Não reconheço o seu rosto, mas você tem a nossa marca. Sou o Nath, um dos informantes do mentor Haihan. Eu pedi uma tarefa mais difícil, mas acho que não deveria ter feito isso. Me conte o problema. Eu segui uma dupla de guardas corruptos até o lugar onde eles coletam subornos. mas não acho que dou conta dos dois. Se saiu muito bem até agora. Juntos, nós dois damos conta. Vem comigo. mas... ele é um homicida! Matador Azul, cá! Ah, hora de ir. Parabéns! Acaba de cumprir a sua primeira tarefa oficial como oculto. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Bobagem! Com um pouco mais de treinamento vai se sair bem. Só precisa de mais confiança em si. Você acha isso mesmo? Acho. São raros os que têm desempenho perfeito na primeira tentativa. não desista. Obrigado, Bacin. Vou conversar com o mentor Haihan e ver o que ele acha. Mais uma missãozinha que apareceu no mapa. Aí, legal. Volta e meia aparece um símbolo novo, uma coisa nova aí. E quando aparecem esses símbolos novos, como um artefato lá estranho que parece ser ISO, agora apareceram essas histórias aí de Bagdá também. Sempre que aparece uma coisa nova, eu busco investigar pra mostrar pra vocês aí o que que é. Então, continuando o que eu estava falando. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a Bíblia. Como eu falei, a maioria no Brasil é cristã. Ou pelo menos se diz cristão, né? Porque a maioria que se diz cristão na prática não é cristão no Brasil. Desculpa te falar, tá? Eu conheço muita gente que se diz cristão e são poucos que realmente são cristãos. Então, a maioria que se diz cristão no Brasil é cristão só na fala. Na atitude não é, tá? Desculpa falar essa verdade. Mas é isso aí. Ah, o domo do Asno! Fizeram até um domo aqui em homenagem aos petistas, que legal! Olha que bacana! Não deixando ninguém de fora. Vamos subir aqui no domo do Asno. Então, continuando. Apesar de ser um país de maioria cristã, que pelo menos se diz cristã, é um Estado laico. Então, nós temos dois livros de grande influência. Um porque tem culturalmente e outro porque pela força do Estado ele tem que ter, né? Nós temos dois livros de grande influência na nossa sociedade. A Bíblia e... Caramba, como é que chamou o nome do outro lá? E a... A Constituição Federal. São dois livros de grande influência na nossa sociedade. A Bíblia e a Constituição Federal. Olha aí que legal! É um azulejo aí, né? Do... Com um azulejo meio que forma de estrela aí. Com a imagem de um asno. Que bacana! E isso é real! Isso existe mesmo como praticamente tudo que a gente tem encontrado aqui. Olha só! Tá no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque. Mais um. Isso do século XIII ou século XIV e Caxã no Irã. Que bacana! Muito legal! Então, desses dois livros que influenciam a nossa sociedade, a Constituição Federal, você é obrigado a seguir. Você é obrigado a seguir. E a Bíblia é uma escolha. Segue quem quer. Quem quer, segue. Quem não quer, segue. Isso em países árabes. Não é assim que acontece. Aqui onde nós estamos, não é assim que acontece. Por quê? Porque o Alcorão tem força de lei. O que tá no Alcorão é lei. Imagina se fosse assim, aqui, como ia ser bem diferente as coisas. Imagina se a Bíblia tivesse força de lei. O que está na Bíblia é lei. Ia ser complicado pra muita gente, hein? Eu acho que não ia influenciar em nada na minha vida. Claro que vai influenciar a sociedade, tal como um todo. Mas eu acho que não mudaria tanto assim minha vida. mas ia mudar muito a vida de muita gente. Então, aqui onde nós estamos e em muitos países árabes até hoje, o Alcorão, ele tem força de lei. O que tá no Alcorão... Então, se tá escrito, por exemplo, imagina se fosse assim aqui. Tá escrito lá na Bíblia, por exemplo, né? A mulher deve ser submissa ao marido. É lei! Você é obrigada, tá? Você é obrigada a ser submissa ao marido. Imagina? Então, é diferente. É uma cultura diferente. Você morar num ateu... Eu sou contra. Tá? Teocracias. Ah, eu não acho legal. Teocracias. Mas tudo bem. O pessoal tá vivendo lá, tá gostando. Cada um vive do jeito que eles querem. Eles acreditam no deus deles. Alá, né? Alá no islamismo. Alá é como eles chamam deus e é o único deus. Apesar de ter sido politeísta no passado. A Arábia foi... A Península Arábica ela foi politeísta no passado. Quem que não foi politeísta no passado, né? A América foi politeísta no passado. A Grécia, o Egito, né? A Europa como um todo foi politeísta. A Ásia, a China, a Índia. A Índia é politeísta até hoje, né? A Índia, Japão, né? Quem não foi politeísta no passado? Acreditou em vários deuses. Você tinha um deus pra cada coisa aí. o deus disso, o deus daquilo, o deus da chuva, o deus... Eita, nós envenenei o cara. Eu melhorei ali a minha... a minha habilidade. Meu dado, ele é envenenado no final das coisas. Então, o que nós chamamos de deus aqui, eles chamam de Alá. Então, a gente vê inúmeras palavras aí, termos, expressões que eles usam, que Alá aparece como Inshalá, que eu já falei pra vocês também. Volta e meia a gente vê alguém falando, alguém deseja algo de bom pra você. Você fala Inshalá. Inshalá é algo como... Ah, se Deus quiser. É a expressão que a gente usa aqui. Ah, se for a vontade de Deus... Caraca! Um rubi e uma ficha de favor, hein? Valeu a pena roubar esse cara aí. Um rubi e uma ficha de favor nós encontramos aqui, tá? Aliás, falando de Bíblia e Alcorão, Alcorão, assim como Bíblia, quer dizer livro. Alcorão quer dizer livro, tá? Assim como Bíblia. Bíblia quer dizer livro, tá? No final das contas. É o livro deles, o livro sagrado, né? O Alcorão é o livro sagrado deles. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, entre outros livros sagrados que existem aí ao redor do mundo. Uns mais sagrados, outros menos sagrados. Um com umas histórias muito curiosas, aí que qualquer hora aí eu posso contar pra vocês. Vamos conversar agora com a Rebequinha. Dona Rebeca. Nosso oculto pródigo retornou. Finalmente. Você encontrou o caminho de volta. O que tem pra nós? Estamos procurando um Jimmy Un. Alguém de fora de Bagdá. Tem certeza? Encontrei provas. Estavam trabalhando com o coletor de impostos e o capitão do porto. Um deles usava os guardas para atacar os comerciantes e extorquir moedas dos Jimmy Un. E o outro apreendia mercadorias nas docas. Extorção, eu entendo. Mas a apreender mercadorias? Mais objetos desses seres antigos que eles idolatram? Estão procurando um grampo de cabelo raro, importado da Estrada Leste. Ele será leiloado no Dairat-al-Mal. Um convite oficial para o leilão. Agora, temos como entrar. Muito bem. Nosso alvo tem que ser alguém ligado a Alanka e a Arcululu. Alguém que trabalha com os oficiais. Informantes ouviram boatos sobre o tesoureiro do Califa. Recentemente, essa pessoa se envolveu muito nos negócios em Kark. Alguém assim com certeza irá ao Dairat-al-Mal. Devemos nos preparar. Então vou na frente. Me encontrem perto do mercado quando puderem. Não se sabe muito sobre essa pessoa. Subestimar o seu oponente é burrice. Tá com medo? Vou andar com cuidado. Olá. Muito prazer. Quais novas maravilhas você criou? Dê uma olhada. Ferramentas. Eu tenho três das... Ah, eu não posso comprar ferramentas por mais que eu tenha recursos. Por quê? Se eu não me engano, eu preciso comprar o slot pra mais uma ferramenta. Se eu não tiver o slot pra ferramenta, eu não posso comprar ferramenta aqui. Uma nova ferramenta. Como que eu compro o slot pra uma nova ferramenta? Eu posso melhorar as ferramentas que eu tenho. Mas eu não posso comprar uma nova. Pra comprar um slot... Olha aí. Tá vendo? Os slots estão travados. Pra eu comprar um slot pra nova ferramenta, eu preciso comprar com pontos de habilidade. Eu, com pontos de habilidade, eu preciso desbloquear um slot pra uma nova ferramenta. Aí eu posso comprar uma nova ferramenta aqui. Bom, eu consegui acesso, consegui um convite aí pro Direita Mall. O Direita Mall é um evento que acontece aqui próximo ao que é chamado... Tudo, no final das contas, é Bagdá, né? Mas você tem os bairros aqui com diferentes nomes. Então eu já tenho um convite pra ir lá, mas eu preciso melhorar algumas coisas antes de ir pra lá. Eu preciso melhorar algumas coisas. Uma coisa curiosa sobre Alá é que quando a gente fala sobre Deus no Brasil, a gente chama Deus de Deus. Deus, né? Às vezes alguém chama de pai, né? É senhor, tal, lord. Mas geralmente a gente chama Deus de Deus no Brasil. Deus é Deus. Acabou. A gente tem muitos adjetivos para o diabo. O diabo tem um monte de adjetivos. Então o diabo a gente chama de demônio, chama de anjo mal, tinhoso, anjo das trevas, lúcifer, canhoto. É normal ser o canhoto à esquerda ser associado ao mal, né? Então em italiano, por exemplo, você não fala direita e esquerda. Você fala destra e sinistra. Então o esquerdo é sinistro, é canhoto, é relacionado ao diabo. Porque ser de esquerda é uma coisa meio sinistra relacionada ao diabo mesmo. É só você ver todos os países aí onde a esquerda chega ao poder o que acontece, né? Com as pessoas. é sempre falta de liberdade, é sempre subjugação do povo, fome, miséria, etc. Então é incrível a quantidade, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas a quantidade de adjetivos que a gente tem pro demônio. Então você chama o demônio de cão, tinhoso, chifrudo, cornudo, sei lá o que mais, maldito, maligno, príncipe das trevas, satã, satanás, serpente, né? Então você tem inúmeros. Se você for aí contabilizar, você deve chegar numa centena, talvez mais, adjetivos pra diabo. E pra Deus a gente não costuma usar esse monte de adjetivos, mas os árabes usam. Existem inúmeros adjetivos que inclusive estão no Alcorão. Se você lê o Alcorão, Deus, obviamente, Alá é citado inúmeras vezes no Alcorão e você tem uma centena, literalmente, tá? Uma centena, batendo ali uma centena de adjetivos pra se referir a Alá. Então quando se fala de Alá, eles chamam Alá de misericordioso, pacificador, clemente, etc. Você tem, não que não tenha pra Deus no Ocidente, tem, mas aqui no Brasil não é comum a gente se referir a Deus, não é tão comum a gente se referir a Deus por adjetivos. Não é tão comum, não que não aconteça, não é tão comum como é nos países islâmicos, onde eles usam aí diversos adjetivos e esses adjetivos, como eu falei, eles estão no Alcorão. Bom, gente, meu objetivo agora é entrar no bazar, eu preciso encontrar a Rocheia e entrar no bazar. Mas como eu falei, eu já consegui muitos recursos e tal e eu quero melhorar, melhorar trajes, armas, etc. Então eu estou procurando aqui no mapa, esse mapa é ruim porque você tem que estar meio que encostado para esses ícones aparecer. Afastou um pouquinho, já um monte de ícones já não aparecem mais. Tem um local histórico aqui para eu investigar. Ah, que legal. Já próximo de onde eu tenho que ir já tem um local histórico. Vamos lá então ver o que é esse local histórico. E aí depois eu vou lá no... Vou melhorar mais algumas coisas. Vender, preciso vender as minhas coisas também. Eu consegui muitos recursos. Talvez seja interessante eu ter algum dinheiro, já que eu também estou gastando bastante dinheiro, ter algum dinheiro para entrar num leilão, né? Apesar que eu acho que em teste eu não preciso ter dinheiro nenhum para entrar nesse leilão. Eu não estou indo lá para comprar nada no final das contas. Mas é bom, vai que eu gosto de alguma coisa. Queira dar um lance e alguma coisa. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser esse leilão aí. E já aproveita para deixar aí além do seu like você que gosta de um trabalho diferenciado e informativo deixa o seu like e não esqueça. Clica no gostei não custa nada e você ajuda demais. Deixa seu comentário também o bazar. Deixa seu comentário também que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Deixa aí nem que seja um oi ou um olá registra a sua passagem aqui no vídeo. Deixa eu ver... Ah, tá. Os tecidos. Isso é uma coisa que é muito relacionado a Bagdá até países árabes aos persas também é tecido. Então tinha que ter algo sobre os tecidos aqui. E tem uma amostra inclusive de tecido provavelmente uma foto de um tecido real de algo que foi preservado falando dos tecelões abásidas lembrando que nós estamos no califado estamos no período do califado abásida. É uma esteira de junco do século X Tiberíades Israel Dias Atuais que legal, hein? Muito bacana isso. Aí entra uma coisa nova não sai mais de Assassin's Creed então provavelmente veremos isso nos próximos também mais imagens reais históricas coisas de museus que a gente vai poder ver aí. Nossa, muito legal. O jogo realmente está muito bom vale muito a pena. Deixa eu furtar aqui essa pessoa já que eu estou indo vender vamos roubar mais alguma coisa aqui para vender opa, uma ficha de favor, hein? Boas-vindas Obrigado deu boas-vindas aqui, olha só com essas fichas de favor eu posso comprar por exemplo cartão de desconto então eu já tinha comprado de 10% de desconto tudo que esse comerciante vende eu pago 90% do valor agora com essas fichas que eu usei agora eu pago tudo que ele tem preços reduzidos em 20% ou seja tudo eu pago 80% do valor paguei aqui por essa roupa 400 ela custava 500 então se eu não tivesse usado essas fichas eu ia pagar 450 se eu não tivesse usado essas fichas agora teria pago 450 então tudo aqui está com 80% do valor e eu só consegui porque estou saindo aí roubando todo mundo e conseguindo essas fichas por isso que vale a pena você fazer assim como no Brasil roubar vale a pena aqui no jogo também não é só no Brasil que roubar vale a pena bom gente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje obrigado pelo like ativa o sininho aí clica para ativar as notificações para você ficar por dentro das novidades fico hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu até mais fui